Olá pessoal aí do canal Iris Guilherme M15 Silva O Iris Guilherme M15 Silva Eu tô mostradinho Uma cama com palito Eu já adiantei bastante Tudo acabando e talva de pinho Aí vocês me perguntam Quanto gastou pra poder fazer essa cama? As talvas e os dois palitos que eu comprei Cem reais Ou seja, eu economizei bastante Aí ao invés de comprar uma cama na loja Entendeu galera? Agora eu vou só terminar essa parte aqui Fechando E vai tá pronto E aí vocês não esquecem de dar aquele like Aquele sininho Aquela curtida viu gente É o principal de tudo É curtida Se inscreva no canal Dê o sininho Divulgue seus amigos E dê o sininho A menina tá dizendo aqui A senhora no sininho Mas não pode mostrar a cara dela não Viu É a máscara dela Hoje nós não mostramos A cara dela não A obra Do que eu comecei Coisa Coisa Mas eu quis dizer Já tô com Já tô todo Estrupiado Já tô com a coluna A galera Agora eu vou colocar aqui dentro Medinho Coi Ainda tem uma camada contando pra vocês como que ficou porque é só isso aqui que eu vou fazer a outra parte porque no caso é como vê, um quarto aqui é bem apertado é eu e meu sobrinho que dividimos um quarto então nós vamos fazer uma deliche da mesma largura então eu já comecei a primeira parte que é essa aqui que vocês estão vendo pronta pra dormir é só jogar o colchão em cima deitar aí tudo e com bastante espaço então saquei de joias e até o próximo vídeo galera beleza e aí e aí